Ok, oi gente, está nevando, yes, será que esse ano vamos ter um natal branco? É, e agora gente? Será? Olha só gente, 20 só, falta mais 5 dias. Olha o tanto de neve que tem em cima da mesa, e em cima da casinha pros passarinhos, né? Lindo, né? Maravilha. 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 Sabe o que nós comemos hoje? O que? Panquecas americanas. É, porque como estava nevando, estava difícil ir para a padaria de manhã, porque as ruas ficam assim também, né? Então vamos ver a rua. Ah, vamos ver a rua? A gente pode ver a rua. Como é que a gente vai abrir a porta? Não, vamos pela janela. Olha a janela. Muito frio, né? Aqui, ó. Olha a rua, tá cheia de neve. Olha a nossa árvore de natal do lado de fora, nosso pinheiro, não é árvore de natal, é nosso pinheiro. que a gente acende a luz de noite. Agora não adianta porque... Olha as outras casas. Tá vendo? Incrível, né? É. Vamos ver agora os enfeites? Vamos. Então... Porque então é a época mais escura do ano, agora também não está acessa porque está quietinho. Mas tem... A gente acende velhinhas por todo lado e tem a luz da árvore, ó. Olha, isso aqui é bonitinho. É. Ai, bem, mostra a nossa os negocinhos lá. Ah, é, deixa eu botar a música, né? Sim. Então aqui a gente faz assim. Quer que põe a luz? Que luz? Vai dar o ar do teco pra você ver melhor. Ah, deixa eu ver. Acho que dá certo. Olha só! Que bonitinho isso! Não. Não. Tadam! Ai, e o... O... O passearinho. É. Tadam! E é assim mesmo, se você conseguir filmar um vasalinho, porque eles só... Eles só não tem... O bonezinho, é. Mas o chale, sim. Gorro. Todos. Tem gorro e os gorros. E olha o que eu ganhei da minha pedicure ontem. Ela trouxe pra mim. Tem que ver, tem que ver do outro lado. Nada mais, gente. Olha só! Olha que legal! Sim. O que eu ia mostrar aqui, são as nossas fotos de família. Não que todos não viram em abril, mas isso somos nós em 2002. E aqui... Eles viram isso assim? Ah, não. A Renata não viu. Voila! Nem o... Augusto. Aqueles presentes esperando pro dia 24. Tadam! Porque... Não é todo dia que a gente pode dar presente, mas de vez em quando pode. Ah, peraí que o foco foi embora. Não, não. Bom, vocês vão só ter uma impressão artística, então... Aparentemente o foco ficou aqui perto. Ah, ótimo! Então, deixa eu mostrar. A bola das bolas que a tia Anitta trouxe. Acho que é da China, né Anitta? Ou é do... Do Japão. Olha! Olha! O foco ficou sendo assim bem pertinho, estranho. Olha só! Uhul! Olha aqui! Esse é de Monchão. A gente comprou em Monchão. Que lindo! É, porque a gente foi a Monchão com a Anitta, o Marco Antônio e a Jojo. Olha o peixinho da tia. Aí tem que mandar pra Jojo também o filminho. Ia. E a gente tem que ensinar a gente a botar as coisas no YouTube. Ah, tá bom. Porque eu filmei também. Fácil. Deixa eu tirar essa folhinha. E aqui de noite a gente põe umas velas. Ai, gente. Ah, peraí! Ele tá de costas. Ele tá de pijama. Aham. Tom, 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 tom. Ahn... Oi! Ho, ho, ho! Bom, gente! Essa é a nossa casa de fim de semana com os jornais assim. Ok. Agora estamos entrando em muito detalhe. É. Então... Bye! Bye!